Música Ai, ai, como ele é bonito Ai, ai, acho que vou dormir Me dê um beijo Tchau, tchau Também acho que vou dormir Boa noite, querida Boa noite Querida, o que aconteceu? Ai, estou com dor de cabeça Acho que vou descer É Téia? É Téia? Cadê a Téia? Hum, vou ver se ela está na cozinha Agora mesmo O que? Pela primeira vez a Téia não lavou a louça Eu nunca vi isso O que será que aconteceu com a Téia? Será que a Téia voltou para a rua Augusta de novo? Vou resgatá-la Nossa, como o movimento na rua Augusta aumentou Serviço de manubriço, senhora? Sim Téia? 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 Continua boa essa balada O que? É Téia, é Téia, é você Tá louco, mano? Tá me tirando, mano? 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 Tá louco, mano? Tá me tirando? Aê, não para com essa corposão aí Tá me tirando? E você aí de verde? Vem comigo que o chefe quer falar com você Tá me tirando, mano? Tá louco, mano? Tá me tirando? Tá me tirando? Ei, baby Você quer um drink? Tá me tirando, mano? Tá me tirando, mano? Tá louco? Aê, patrão Esse delinquente estava arrondindo confusão aí fora Não estava não, apenas estava procurando Estava sim, eu vivo, estava arrondindo confusão lá fora Estava apenas procurando minha mulher, Eteia Eu te trouxe aqui, patrão, para você resolver esse problema aí Porque esse cara fica arrumando confusão Cala a boca, caspita Eteia, não? Eu lembro dela, era uma boa garota É, senhor Ela era minha garota Somente o senhor pode me ajudar Sim, caspita Amigo Eteia, vou liberar meu melhor agente para você Ele entende de Armas Ele entende de investigações E irá ajudar você, meu amigo Vamos, caramba Vamos para o meu carro Enquanto isso, em algum lugar do deserto Carinha Kinnar O que estou fazendo aqui? Por que você me sequestrou? Boa, boa, boa Quero abrir a maior boate do mundo E para isso preciso de você Você vai ser minha maior atração Boa, boa E já tem muito trabalho pela frente Olha para trás Queremos sexo Queremos sexo Queremos sexo Mas o que é isso? É prometido Eu nunca mais faria isso Boa, boa Não importa Se não vai Vai ficar a boca Boa, boa Me largue, me largue Me deixem em paz Me largue Você tem razão, caramba Eu só lembro desse ovo De quando minha mulher Trabalhava na rua Augusta Com a galinha Kinnar Vamos atrás dela O que foi, caramba? Sim, você tem razão Ela deve estar no deserto Vamos para lá agora Por favor, Castelo A direita, senhor Obrigado Palácio do deserto Palácio do deserto O ET está vindo O ET está vindo Olha os explosivos Que o ET está vindo Oh, não, caramba O ovo caiu dentro do carro Ele vai explodir Oh, querido Obrigada Obrigada de novo O ET, meu amor Esse é o Karam Ele me ajudou A salvá-la Muito prazer, Karam Para onde ele está indo Até Com certeza Para um lugar melhor Um lugar melhor Dois dias depois Dois dias depois Querida Não é lindo o nosso bebê? Sim Ele é lindo Mas o que iremos dar de comer para ele? Hum Que tal O carinha do caldo Kinnar? Ah, não De novo, não E eles viveram Felizes para sempre Obrigada de novo Obrigada de novo